E a gente começa já destacando que na tarde de ontem a equipe da terceira delegacia de polícia civil aqui de Traslagoas recebeu informações sobre um furto, Ana. Esse furto foi ocorrido aqui em Traslagoas e iniciou-se a operação aí para identificar o autor e recuperar os objetos que foram subtraídos. Os policiais conseguiram identificar, viu? Era uma mulher de 32 anos, conhecida já nos meios policiais por diversos furtos, não só aqui em Traslagoas, mas também na capital, em Campo Grande. Foi encontrado em posse dela um notebook que havia sido furtado. Ela acabou confessando, Ana, imediatamente ter cometido aí esse furto, né? E além de ter cometido aí o furto desse notebook, ela furtou também alguns objetos aí de uma vítima, né? E ela disse que furtou esses objetos aí para custear aí o vício que ela tem em drogas. Os policiais conduziram de imediato ela para a terceira delegacia de polícia civil aqui de Traslagoas. A equipe que foi rápida, né? A equipe policial demonstrou toda a dedicação, Ana Cristina, e eficiência rápida para solucionar aí esse caso, chegando aí até a altura rapidamente, recuperando aí os objetos que foram furtados. Portanto, ela ficou à disposição da justiça aí. Essa mulher de 32 anos, já conhecida nos meios policiais, e ontem foi, cometeu o delito e acabou sendo presa. Bom, a gente continua aqui com as ocorrências. Agora nós vamos falar de estelionato, porque essa ocorrência foi registrada também no plantão policial aí nas últimas horas aqui em Traslagoas. Ocorrência de lesão corporal, Ana, e estelionato. Esse fato aconteceu no bairro Santos Dumont, aqui no nosso município. A polícia foi acionada por volta das 11 horas da manhã, onde estaria tendo uma ocorrência de um possível furto, né? De uma motocicleta. Só que a vítima, ela estava seguindo aí o autor. O autor aí estava empurrando aí um veículo, né? A moto aí pela região. Segundo a vítima, que estava com ferimento na cabeça, ele relatou que estava negociando uma moto, Ana. A moto é essa, uma Honda CG 150 Titan, através de uma rede social, onde após, né, ele acreditar aí o pagamento, fez o Pix aí de um valor, esse Pix não teria creditado aí, aí acabou gerando aí um desentendimento entre os dois. Na negativa do vendedor entregar o veículo, falou, ó, não caiu nada, não vou entregar a moto. Aí os dois acabaram se desentendendo e entrando em vias de fato, tá? O vendedor acabou aí golpeando aí a vítima com o capacete na cabeça. E aí ele acabou recuperando a moto e fugindo. O corpo de bombeiros foi acionado, né, para o atendimento, onde ambos foram conduzidos aí para a terceira delegacia de polícia civil. Portanto, esse homem que estava vendendo a moto achou que estaria caindo em um golpe, pois não caiu aí o valor. Aí fica difícil, né? Aí ele acabou se desentendendo, recuperou a moto, porque a moto era dele mesmo. Ele disse que não tinha caído nenhum valor, mostrou, acabaram se desentendendo. E aí foi todo mundo para a delegacia, porque lógico, né, esse, o dono desse veículo não iria ficar no prejuízo, né, Ana Cristina? Portanto, tem que tomar muito cuidado. Combinado é combinado, né? Combinou o valor, tem que arcar com aquele valor, tem que pagar aquele valor. Ele acabou, falou, não, não, ó, não caiu nada aqui, não foi isso que a gente combinou, né, não vou entregar o veículo. E aí acabaram se desentendendo e aí foram todos para a delegacia.